Olá, meu nome é Priscila Brandão e hoje nós vamos aprender o contrauto da música Ele Chegou de Anderson Freire. Vamos lá? Ele chegou Ele chegou Seu calcanhar Ele chegou Sem trono, sem coroa, sem cavalaria E caminhou E agora diferente será Mas uma promessa ia se cumprir No ventre de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus tratou Era Jesus o Salvador Mas a tal semente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói, o espírito de sua glória O calcanhar ferido que mudou toda a história Ele chegou Sem espada, sem escudo, ele não tinha lança Ele chegou Pra estabelecer um reino com nova aliança Seu calcanhar Foi ferido, a profecia se cumpriu E a serpente de um dia tanto riu Ele está ganhando as verá Ele chegou Sem trono, sem coroa, sem cavalaria E caminhou Ao matadouro O seu sangue é o que valeria Para por um fim O erro que me chegou O meu jardim E agora diferente será Esmagará O Deus de paz O Deus de paz Esmagará Satanás Colocará Colocará Aqui debaixo dos meus pés Eu vou pisar Eu vou pisar Com muita força Livre sou Morreu o velhadão Em Cristo eu nasci Voltei a minha origem Estou de volta no jardim O Deus de paz O Deus de paz Esmagará Satanás Colocará Colocará Aqui debaixo dos meus pés Eu vou pisar Eu vou pisar Com muita força Livre sou Morreu o velhadão Em Cristo eu nasci Voltei a minha origem Estou de volta no jardim Ele chegou Sem espada Sem escudo Ele não tinha lança Ele chegou Pra estabelecer um reino Com nova aliança Ele chegou Sem trono Sem coroa Sem cavalaria E caminhou Ao matador O seu sangue É o que valeria E agora é diferente Será Esmagará 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 Esmagará